É um aumento de atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho ou escola, ou seja, sexualmente, por exemplo. Então, eu tenho um aumento de atividade, mas essa atividade vai depender do meu contexto. Imagina que eu seja um operador na bolsa de valores e eu entre em episódio maníaco, eu vou começar a operar na bolsa de valores sem parar. Imagina agora que eu seja uma dona de casa, eu vou começar a limpar demais a minha casa, sem parar. Imagina agora que eu seja um guarda numa prisão, eu vou começar a pegar vários plantões noturnos, vou começar a me irritar com os presos, talvez até agredir os presos. Veja que a atividade a qual uma pessoa vai aumentar depende muito do contexto de vida daquela pessoa. Mas uma coisa é certa, você vê um aumento de atividade. Mas qual atividade é, você não sabe, porque depende de cada pessoa. Algumas pessoas vão ler sem parar, vão passar aí dois dias lendo. Outras pessoas vão arrumar a casa sem parar, até deixar muito limpa e chega falando que está com toque de limpeza. Mas na verdade não é toque de limpeza, é esse aumento de atividade aqui que a pessoa está tendo. Esse aumento de atividade que a pessoa pode ter é bem visível para os familiares, é bem visível até para qualquer outra pessoa que vê. Por quê? Porque é com muita energia, é sem cansar. Você até estranha aquilo. Uma vez eu tinha um paciente que ele era pedreiro e ele passou a trabalhar 16 horas por dia num trabalho que é físico, que é cansativo e que ele não parava de trabalhar. Ele justificava aquilo como, ah, eu estou precisando de mais dinheiro e por isso eu vou trabalhar mais e tudo. Mas todo mundo que estava à volta começou a estranhar, porque quem é que aguenta ficar 16 horas trabalhando? Nenhuma pessoa que não esteja na fase maníaca aguenta um trabalho tão difícil e tão pesado por tantas horas seguidas e por tantos dias seguidos. Foi aí que levaram ele na consulta e melhorou e ficou bem. Mas vejam como o aumento de atividades depende de cada pessoa. E aqui a gente tem uma pegadinha, na verdade uma armadilha terrível, que é esse aumento da atividade sexual, que acaba com muitos casamentos, com muitos relacionamentos que sofrem com isso. Várias vezes já tive em consultórios homens que eram casados e que nunca tinham traído a esposa, sempre tinham sido fiéis, inclusive em 1 a 40 anos. E que quando entra na fase maníaca, começa a contratar prostitutas, a começar com relacionamentos extraconjugais, a trair a esposa. Inúmeros divórcios acontecem durante a fase maníaca, porque a pessoa está acelerada, expansiva, desinibida, com aumento da atividade sexual, com a libido muito alta. Mas atenção, não são todas as pessoas, em episódio maníaco, que vão estar sexualizadas, hipersexualizadas com a libido alta. Algumas pessoas não têm isso. E como que a gente sabe que isso não é simplesmente a personalidade? Você vai perguntar, e aquele homem nunca vai ter traído a mulher, ou aquele homem sempre foi tido como um pai responsável, sempre foi tido como um marido muito bom. Então, de repente, dá uma virada, dá uma virada, e a pessoa começa a sair, a beber, começa a procurar outras mulheres fora de casa, até que sai de casa no impulso e vai gastar dinheiro e fazer outras coisas. Que isso é sintoma da doença. Isso não é da personalidade, não é porque a pessoa quer. E olha que confuso, que difícil que é falar pra esposa, pro marido de alguém que passou por isso, que aquilo lá é da doença. Não era ali o marido ou a esposa que estava traindo, mas sim a doença, sim sintomas da doença. Porque a pessoa não tem controle sobre isso quando está na fase maníaca, ela não tem controle sobre isso. No momento, ela acha que está tudo certo. E depois que a fase maníaca acaba, é claro, vem aquele arrependimento terrível, vem aquele momento super difícil, que é olhar pra trás, já sem a fase da mania, e perceber tudo que fez ali e que nunca faria. Porque a gente sabe que a hipersexualidade, esse aumento da libido na fase maníaca, é bem mais comum nos homens do que nas mulheres. Ocorre também nas mulheres, ocorre também nas mulheres, porém é menos comum essa desinibição sexual. Mas isso ocorre frequentemente nas mulheres, porém em homens é mais comum ainda.